E aí, povo, tudo bem com vocês? Bora aqui no Coffee Bugadaço. O cara vai de roleta? Eu vou de roleta também, então. Aqui o Kim e Mary. Sou o Player1, vou pedir pra vocês curtirem o vídeo aqui. Se inscreverem no canal, eu curto jogar esse Coffee aqui só pra ela ver... Como que um hack pode ser... Tipo, muito escroto, tá ligado? Oxi! É o Kyo de Chernobyl, isso? Um golpe, estonou o bagulho. Boitarou. Como assim? Oi! 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 Que não, tio Vai dar segredo pra lá, ô vacilão Vixe A leg não Ah, cara, é feito da maneira antiga, né? Beleza Pulou É a cara do Shoe Pelo trio agora, King, Angel e... Chá O bom, assim, é que... O bom ou o ruim, né? Depende, é que quando você pega na ruleta aqui, não muda Ih, na boca Pensei que ele ia correr, sei lá Ha Maria Azul Ih, aqui, ela é meio ruimzona, Angel E aí, o... 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 Ó, o tiozinho só atacando Eu dou qualquer coisa que tem nem uma pombinha ali, bicho E aí E aí O que é isso, é um ótimo trio. Olha o que o Chernobyl. Coiro! É o especial da Mary nesse jogo que tem como bugar, acho que é, né? Tem como travar o panache, deixa eu tentar, a vanessa também tem fome, não vi nada, eu não tô vendo nada. Boa, 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 boa. Os caras vabem jogar sim... O que é o Especial Duplo? Não! Nós somos o Especial Duplo para pegar em cima, nas costas. Não saiu. Pega seu botão! Vamos! O que é a Agulha? O que é o Especial Duplo? Você é louco. O que é o Especial Duplo? Vamos! 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 Estamos mofidos agora pelo Ritmo Hagatang, hein? Sai! Nossa senhora, na boca do Manu Kenzo, mas não vamos desistir, gente. Filha da mãe, Manu Manu, desistiu dele. Tirão na boca, BOOM! Invertemos o comando dele, moleque. Aí, fechou. Bom, continuando com outro player aqui então. Eu vou na roleta, pô. Sou player 1. Vou na roletona. Bora com o Yashiro primeiro. Sou player 1. Vixe, o Yashiro tá bugado. Tá lutando. Que isso? Não pegou, mano. Eu morri. Sou mamã chinês mesmo, porque olha... Que cagado! Que cagado! Oh, caramba! É assim que esse é a droga. Que cagado! Que cagado! Que cagado! Oh, pegou ainda. Não segura Deve ser no ar esse golpe não mais pega Saiu Esse jogo Por queira pura Por isso que nós gosto Não pega, mano Acho que não pegou Não viu também Precisava por ele ter defendido Então Vamos ver se o Yashiro consegue fazer alguma coisa E aí E aí Corre, mano! Moleque, esse dano feio! Quinto um roxo! Corre, mano! Corre, mano! Torre! O Takuma é... Olha o duplo vinho. O combo mais básico dela né, é o feijão com arroz da Mary. Agora é de Archer de novo. O combo... Meia lua Sharyuken, meia lua Sharyuken, meia lua Sharyuken. Droga. Bom, bora aqui então pro último oponente. Vamos jogar só umas duas ou três partidas tá, pra acabar o vídeo aqui rapidão. VEONA, DAIMON... E WIP. Parmeira, quem sou do Parmeira? Olha o tanto que vai mano. Ai! Ah, tirou o dele. A bolinha. Tem que tomar cuidado que ela tá no Modoroshi. Modoroshi assim né. A gameplay. O pulo, a corrida e tem que tomar cuidado pra não tomar muito golpe não, senão vai embora. Tem que comer de bater ali. E defende né. Não, tá. Não. A perseguição. É o doido, né... Nossa, o que brilhante é esse golpe. O cara ficou, duas dias ali. Não saiu, vê Nossa, na boca, cê é louco Serio Ele não pegou, mano O Weep não fez nada Perfeito, levou Ah, é dois pra frente, né Tá Aqui mudam os golpes Lá no Coffins 2, pra fazer o secreto dele É Shoryuken pra frente, né Shoryuken pra frente, pra trás E os dois socos Aqui, eles Tipo, simplificaram muito os comandos Então, alguns mudam Por exemplo, o secreto da Kula aqui no 2002 Normal é Os dois socos, os dois chutes E os três Os três botões O A, B e o C Aqui é só pra baixo E os dois socos Facilitou, né Até demais Do Takuma é mais de boa Quer ver, ó Story, mano Oh Sede Nossa, certamos o três O canal secreto Acho que matou, né Matou Linda, Daimon Oh Vai levar o secretão, mano E é isso, povo Se você é a primeira vez aqui no canal Se inscreve também Curta o vídeo, tá Siga o cofre nas redes sociais O link tá na descrição E me segue também Meu nome é Daniel Eu vou ficando por aqui Até a próxima Quer comentário? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.